Música Eu olho para a cruz Segundo o livro de Moisés, Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz assim Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus eu ouço, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se ouve falar muito nos nossos dias de hoje, e provavelmente você já deve ter ouvido, sobre um movimento de batalha espiritual, que é ensinado claramente a necessidade de quebrar maldições hereditárias, ou seja, maldições, pecados que ficaram pendentes do passado e que tem que ser quebrados. E mesmo aqueles que se converteram a Cristo, necessitam de quebrar essas maldições hereditárias, devido ao fato do pecado que os seus antepassados cometeram, e que tem que ser anulados. E há muitos textos bíblicos que são citados para justificar essa questão. Inclusive esse, que é um texto do Antigo Testamento, a palavra de Deus, uma palavra dura, uma palavra contundente para o povo de Israel. Temos que levar em consideração que Israel era uma nação que estava gerando o Messia, que estava gerando o Cristo, o Salvador. E que tendo ocorrido uma vez destas maldições, não ocorre mais depois da cruz. Na cruz do Calvário é anulada toda a maldição. E não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que uma pessoa reconhece e confessa o Cristo, ela se identifica com aquele que se tornou maldito em meu lugar, em seu lugar. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que Cristo nos libertou da maldição da lei, se tornando maldito em nosso lugar. Porque maldito todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. E diz mais, lá em Gênesis, que em ti serão bendita todas as famílias da terra. Esta é uma palavra, é uma promessa da parte de Deus dada a Abraão. E essa promessa se cumpre lá em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste, no derramar do Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. E a partir do momento que o pecador reconhece e confessa a Cristo, ele recebe o Espírito Santo, porque ele se identificou com aquele que se tornou maldito em meu lugar e em seu lugar. E não há mais maldição sobre a vida dele. O único que pode nos amaldiçoar devido ao nosso pecado é Deus. E ao invés dele jogar sobre mim, sobre você, a maldição devido ao nosso pecado, ele jogou na cruz. Ele jogou na vida do seu filho. No dia que ele disse, está consumado, está pago. Eu me tornei maldito em seu lugar. Eu paguei o seu preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, meus amados, se há pessoas que acreditam em cura interior, quebra de maldições e outros movimentos que tem por aí, já é uma questão dela. É uma questão de escravidão. Porque o pai da mentira está dizendo, sabe aquele pecado que você cometeu no verão passado? Sabe aquele pecado que a sua família cometeu há duas gerações atrás? Vocês estão debaixo de maldição devido a esse pecado. Mas Jesus está nos mandando dizer a ele, esfregue na cara dele a minha cruz. Esfregue na cara dele o meu sangue. Em Cristo Jesus, você é liberto. Em Cristo Jesus, você é justificado. Em Cristo Jesus, nós somos redimidos. Portanto, não há mais maldição nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Deus não joga castigo sobre mim e não joga sobre você. porque ele já jogou na cruz. Portanto, meus amados, desfrute dessa liberdade que Deus conquistou por mim e por você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. 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 Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Impressionante é o Seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz, Jesus me amou, pela cruz, pela cruz. Pela cruz, Jesus me amou.